Essa chegada dessas novas doses aqui no estado acaba privilegiando mais e mais grupos. Aqui em Anápolis, essa semana vai chegar aos 70 anos. Hoje, 73. E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Mirlene Garcia, ela é diretora de Vigilância em Saúde aqui em Anápolis. Mirlene, bom dia, obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente. A gente já queria saber, hoje, 73 anos cadastrados podem se vacinar? Isso. A partir do dia de hoje, 73 anos cadastrados previamente no Zap da Vacina e que receberam a confirmação de finalização do cadastro, podem procurar a unidade de vacinação para realizar a administração dessa dose. Isso acima de 73. Então, pessoas acima de 74, 75, que cadastraram agora recentemente, também podem procurar a unidade de saúde para realizar a vacinação. E aí, essa semana, a gente chega aos 70 anos? Sim, até o final dessa semana, nós chegaremos aos 70 anos. Então, a estratégia é segunda e terça, 73 anos, terça e quarta, 72, quarta e quinta, 71, e quinta e sexta, 70 anos. Para se cadastrar é muito simples, é só entrar no site da Prefeitura. Sim, no site da Prefeitura tem o ícone do Zap, quando clica no ícone do Zap, ele abre Zap da Vacina, e aí o atendente, a partir disso, você entra num grupo de WhatsApp e o atendente vai começar a conversar no privado com cada uma dessas pessoas. A gente solicita que pessoas que querem tirar dúvidas não entrem no Zap da Vacina, porque ela congestiona o sistema, assim como pessoas de outras faixas etárias. Então, no momento, só se cadastra até 70 anos. Outras faixas etárias serão posteriormente. Então, cada vez que uma pessoa entra para tirar dúvida, ou então, para tentar se cadastrar numa faixa etária que não está prevista, ela congestiona o sistema e tira a oportunidade de uma pessoa que está tentando realizar o cadastro corretamente. Hoje, aqui em Anápolis, são quantos pontos de vacinação e de que horas? Dias e horários aí para as pessoas se vacinarem? Nós temos sete pontos de vacinação, que funcionam das 8 da manhã às 16 horas, inclusive no horário de almoço. E os pontos são os seguintes. Nós temos Unidade Básica de Saúde do bairro JK, Unidade Básica de Saúde do bairro Anexo Itamaraty, Unidade Básica de Saúde do bairro Filóso Machado, Banco de Leite, Companhia Municipal de Trânsito, Ginásio Internacional Newton de Faria e o Ginásio de Esportes da União Evangélica. E é bom as pessoas não irem muito para o ginásio do Newton de Faria, que está dando muita gente lá, né? Sim, em geral é um ponto de concentração, né? Realmente que a gente tem uma demanda bem maior no Ginásio Internacional Newton de Faria. A gente solicita que as pessoas possam aí verificar qual unidade está mais próximo da sua residência, para que a gente possa distribuir um pouco mais aí a procura nos pontos de vacinação. Informações importantes. Quem teve Covid nos últimos 30 dias, quem utiliza medicamentos, pode vacinar ou não? É isso mesmo. Quem teve Covid tem que aguardar 30 dias após o início de sintomas para realizar a vacinação. Isso tanto para a primeira quanto para a segunda dose, vale a mesma orientação. Assim como pessoas que fazem tratamentos com medicações que diminuem a imunidade, né? Pessoas que usam corticoide de altas dosagens por grandes períodos, pessoas em tratamento oncológico, pessoas que fazem hemodiálise, precisam ser avaliados e ter uma autorização médica para que a vacina possa ser administrada. Mirlene, muito obrigada pelas suas informações ao vivo aqui com a gente. Estamos à disposição. Muito obrigada. Manuela, a gente sempre aproveita aqui para tirar dúvidas, né? Por exemplo, a minha sogra, talvez seja a dúvida de quem está em casa. A segunda dose dela está marcada para o sábado. E aí eu perguntei, e aí, Mirlene, o que faz? Completa 28 dias, no sábado é o dia que ela teria que vacinar. Como sábado não tem vacinação em Anápolis, ela pode se vacinar na quinta ou na sexta-feira. Então, se alguém tem essa dúvida também, já fica aí a dúvida tirada para muita gente. Vacinação só durante a semana. Mesmo se está marcado para o sábado ou domingo, quando completaria aí a data, pode se vacinar antes. E o zap da prefeitura que a gente fala para o cadastro, o site é o anápolis.go.gov.br. Para cadastrar é muito fácil, nem tem dúvida. Então é só se cadastrar para depois já começar a vacina, viu? Voltamos com você.